E termina hoje o prazo para a entrega do imposto territorial rural. Para preencher a declaração, basta baixar o programa gerador, que deverá ser enviado por meio do aplicativo ReceitaNet, que está na internet no site da Receita. São obrigados a declarar os proprietários de qualquer título de imóvel rural. A multa para quem perder o prazo é de 1% ao mês, ou sobre o total do imposto devido.